O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 7 de março. Casos de violência contra a mulher crescem 95% no Rio em 4 anos. CPI da violência cibernética contra as mulheres vota relatório final. Programa Empoderadas realiza ações na rodoviária Novo Rio, Central do Brasil e Largo da Carioca. E projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça completa 20 anos. O Bom Dia Alerj está começando agora. E abrimos esta edição com uma triste notícia. Justamente na semana em que se comemora o Dia da Mulher. Em 2023, a cada 24 horas, olha esse dado, gente. Oito mulheres foram vítimas de violência no Brasil. Os números são do boletim da Rede de Observatórios da Segurança que está sendo lançado hoje. 3.181 casos de violência registrados no país. Aumento de 22% em relação a 2022. 586 feminicídios, ou seja, um a cada 15 horas. 72% dessas mortes foram causadas por parceiros e ex-parceiros. Nessa quarta edição do Boletim Elas Vivem, o Rio fica em segundo lugar entre os estados monitorados com aumento no índice de casos de violência de 95% em quatro anos. Rio de Janeiro hoje, na região sudeste, é um dos estados com maior número de feminicídios depois de São Paulo. Então, isso demonstra o quanto que a gente está falhando nas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Porque depois que essa mulher foi assassinada, muito pouco tem a se fazer. Então, a gente precisa evitar que ela chegue a ser violentada e tenha um final trágico. Outra política que é importante, e a gente já falou em algum momento sobre isso aqui na Assembleia Legislativa, é com relação aos órfãos dessas mulheres que foram assassinadas. Porque muitas vezes é assassinada pelo próprio pai dessa criança, e essa criança fica desassistida completamente pelo Estado. Então, é importante que a gente tenha indenizações para órfãos também do feminicídio. Então, são vários temas que perpassam a possibilidade de superação da violência contra a mulher. Por exemplo, a autonomia econômica desta mulher. Essa mulher precisa ter políticas públicas de acesso a emprego e renda, para que ela não dependa desse companheiro agressor. E é importante, cada vez mais, que nós possamos avançar através de políticas públicas efetivas no combate a essa violência. Essa violência que cada vez mais cresce, é uma intolerância que é incompreensível. E eu acho que, através dos trabalhos, das políticas públicas, que são transversais, não só a parte da segurança, mas a saúde pública, porque isso é alarmante. Então, deve ser tratado também como uma questão de saúde pública, para que nós possamos tratar, inclusive, os agressores. E poder entender, através de ações, por que esse fenômeno vem crescendo, em especial, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos a saúde para ser trabalhada, nós temos a questão do trabalho e renda ser trabalhado, porque é importante que essas mulheres também ocupem espaços, tendo oportunidade de estudar, tendo oportunidade de trabalhar, tendo em vista, inclusive, o meu projeto de lei que fala do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, que é também uma outra questão de violência em relação aos direitos dessa mulher. Então, são muitas ações que nós precisamos avançar no nosso Estado. 99 feminicídios foram registrados no Rio apenas em 2023. A capital concentra o maior número de casos, e o Estado se destaca como o que mais mata mulheres com armas de fogo. Quando a gente fala de feminicídio, são as mulheres morrendo simplesmente pelo fato de serem mulheres. E a gente se preocupa muito que o nosso Estado está no ranking, um ranking do Estado que mais mata mulheres por armas de fogo. Então, a gente precisa pensar alguns mecanismos. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, mas elas, por si só, não estão garantindo a proteção das mulheres. Um dado interessante e importante é que a maioria das mulheres assassinadas, todas tinham medidas protetivas. Então, isso acende um alerta. De que sentido? Que a gente precisa garantir, para além de uma medida protetiva, como proteger essas mulheres que estão com medida protetiva, como garantir que elas não morram pelo fato de ter denunciado o agressor. Então, são coisas para se refletir. Já tem algumas ações aí sendo feita análise de proteção, de mecanismos que a mulher pode acionar imediatamente, pedir de socorro ao se aproximar o seu agressor. Então, enfim, é um momento crítico da gente pensar, de fato, como impedir e como combater o feminicídio. É, e nós vamos ao vivo com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está ao lado da deputada Marta Rocha, presidente de uma CPI aqui na LERJ sobre violência cibernética contra mulheres. PV, bom dia para você. Daqui a pouco, a CPI vai aprovar o relatório final, né? E esses dados que nós apresentamos nessa reportagem são impressionantes aqui no Estado. São números assustadores, realmente, Vicente. Bom dia, bom dia a todos que acompanham a TV LERJ. A reportagem que nós mostramos mostra, apresenta, que o Rio de Janeiro é o segundo com mais casos de violência contra a mulher, ficando apenas atrás de São Paulo, com mais de 3 mil casos registrados em 2023, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Conversamos agora com a deputada Marta Rocha, que preside a CPI da violência cibernética contra a mulher. Deputada, são números alarmantes do nosso Estado. O que é preciso ser feito para reverter esse cenário, deputada? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter políticas públicas que fortaleçam a mulher para que elas possam comparecer a essa rede de proteção, seja fazendo a denúncia na Polícia Civil, seja comparecendo ao MP, à Defensoria ou ao Poder Judiciário. E, em outro sentido, criar exatamente outros mecanismos que possam dar dados qualificados e possam também proteger essa mulher. Eu queria citar aqui duas leis de minha autoria. A primeira é que obriga a ter dentro do registro de ocorrência o subcampo do feminicídio. Nós verificamos que no Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos 99 feminicídios. Então, se você tem esse número bem delimitado, você vai ter uma análise melhor, portanto, você vai fazer um diagnóstico melhor e vai poder pensar em políticas públicas. A outra questão, por exemplo, é que o que mantém a mulher dentro da violência doméstica, muitas vezes, é a sua dependência de não ter, por exemplo, para onde ir. Outra lei de minha autoria é aquela que determina o pagamento de aluguel social às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu acho que a gente precisa ter a qualificação dos servidores que recebem essa mulher, mas fomentar essa rede de proteção para que as mulheres tenham um encaminhamento seguro e possam dizer não a esse ciclo de violência. Deputada, a senhora também presidiu outras duas CPIs que tratam sobre o tema, a CPI do feminicídio e a CPI da violência contra as mulheres, em 2015 e 2019. Qual o avanço que teve em relação a esse tema? Hoje também vota a CPI da violência cibernética contra as mulheres, um outro tipo de crime também. Qual o avanço que teve nesses últimos anos? Eu acho que a gente conseguiu estabelecer um vínculo entre a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, a cada dia, as instituições que cuidam da segurança da mulher estão fazendo ações para proteger essa mulher, a gente tem a Patrulha Maria da Penha na Polícia Militar, a gente tem as delegacias de mulheres, tem o núcleo das mulheres na Defensoria, tem um núcleo também no Ministério Público, tem uma grande coordenação no Tribunal de Justiça. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer essa articulação para que todas as instituições que atuam na política pública possam ter um lugar voltado para a questão da violência contra a mulher. Deputada, a senhora também é chefe da Polícia Civil. A época que a senhora trabalhava, atuava, os números já eram altos, alarmantes? Ou esses dados vêm de agora? Acredita que o número de casos aumentou? Ou as mulheres estão mais encorajadas a denunciar através de campanhas também? Duas coisas me chamaram a atenção na pesquisa que vocês divulgaram. A primeira foi que o Estado do Rio de Janeiro teve um aumento de 3 mil casos. Ainda que a gente possa dizer que essas mulheres estão se fortalecendo e procurando ajuda, portanto, a gente está vendo uma visibilidade desse fato, é fato também que a ocorrência, que a violência aconteceu. Então, se de um lado as mulheres se empoderaram e foram buscar ajuda, do outro lado, não há como negar que aumentou o número de casos em 22%. Por outro lado, eu quero lembrar que um dado do Rio de Janeiro que nos assusta e nos envergonha é que o Estado do Rio de Janeiro, ao contrário de outros estados, quando a morte dessas mulheres eram por facas, por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro tem o maior índice de mortes por armas de fogo. Então, essa flexibilização de se ter uma arma em casa, na verdade, contribuiu para a morte dessas mulheres. Deputada, daqui a pouco acontece a votação do relatório final da CPI da violência cibernética contra as mulheres, um relatório de mais de 600 páginas, que durou nove meses. O que esse relatório traz, o que esse relatório apresenta? A CPI da violência cibernética era uma continuidade das duas CPIs que eu presidi, da violência contra a mulher e do feminicídio. Ao contrário do que possa parecer, os crimes produzidos nas redes, eles são cruéis. Eles exibem, por exemplo, momentos e fotos íntimas que, quando foram tiradas ou filmadas, eram de traduzir uma relação de confiança e amor entre autor e vítima. Então, essa CPI, na verdade, está fazendo importantes sugestões, inclusive de alteração da legislação penal. Essas sugestões serão encaminhadas ao Congresso Nacional, à Procuradoria da Mulher, que existe na Câmara dos Deputados. A gente está tocando muito nessa tecla da qualificação dos servidores. A gente está aqui assumindo o compromisso de que se tenha campanhas de divulgação para que se possa entender o que é a violência contra a mulher. Nós verificamos uma preocupação da Polícia Técnica na aquisição de equipamentos, equipamentos de última geração. Então, nós estamos procedendo uma articulação com o Tribunal de Contas para que possa entender da celeridade, da necessidade, da rapidez desses procedimentos de aquisição de equipamentos. E eu acho que a gente está aí construindo um relatório bem robusto, com um diagnóstico bem amplo, que, sem dúvida nenhuma, vai trazer novas diretrizes para as polícias, mas também para o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e os órgãos do Legislativo, seja o Estadual ou o Federal, como eu já aqui citei. Muito obrigado pela sua participação, deputada. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. E a deputada, Marta Rocha, também preside a Comissão de Servidores, que vai se reunir à uma da tarde para discutir pendências no concurso da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. As informações você assiste logo mais no Jornal da Lerge, às nove e meia da noite. Vamos agora ao nosso giro de notícias. No mês da mulher, o programa Empoderadas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos preparou várias ações. Serão oferecidos serviços de corte de cabelo, maquiagem, sobrancelhas e massoterapia. Tudo feito pelas alunas do Empoderadas, que participam do curso de capacitação profissional. Os grupos serão simultaneamente, nesta sexta, a partir das oito da manhã, na rodoviária Novo Rio, central do Brasil e no Largo da Carioca. Também haverá demonstração prática no tatame de técnicas de defesa pessoal. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio completa 20 anos no próximo mês. São 26 postos de atendimento em todo o Estado. Juízes, defensores, promotores e servidores oferecem serviços nas áreas de família, registro civil, infância e juventude, além de juizados especiais. Há um calendário para cada região da cidade. Às quintas, o ônibus atende sempre na Cidade de Deus, dentro do Mercadão de Jacarepaguá, das nove da manhã às três da tarde. E atenção! O VLT Carioca realiza obras na região da Praia Formosa, com previsão de término até o final de semana. Por conta disso, a Linha 2, que vai da Praça 15 até a Estação Praia Formosa, está operando até o Terminal Gentileza. A série Celebrações abre nesta sexta-feira a temporada oficial de 2024 do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com concerto do couro e orquestra sinfônica do teatro sobre a regência do maestro Felipe Prazeres. Entre os solistas, o jovem Guido Santana, considerado um dos maiores violinistas das Américas na atualidade. No repertório do concerto, que começa às sete da noite, a abertura Coriolano, de Beethoven. O concerto para violino e ré maior, Opus 77, de Brans, e TD1, de Anton Bruckner. Acompanhe agora a agenda do plenário com os projetos que serão votados a partir das três da tarde, com transmissão ao vivo da TV Alerje. Os parlamentares votam proposta do deputado Fred Pacheco, que altera a lei que criou o Fundo Soberano do Estado. Já o deputado Daniel Librelon quer incluir no calendário do Estado a semana de conscientização do ceratocone. A doença na córnea causa a distorção progressiva da visão. O deputado doutor Deodalto pede a criação do Programa de Prevenção à Doença Síndrome de RAF. O deputado Tandie Vieira apresenta projeto para obrigar a realização do exame de ultrassonografia morfológica na assistência pré-natal de risco habitual e de alto risco na rede pública de saúde. Também na pauta, uma proposta do deputado Samuel Malafaia, e do ex-deputado Jorge Pisciani, que autoriza hospitais e instituições públicas de saúde do Estado a receberem auxílio de várias instituições para ajudar na falta de medicamentos e serviços. E continuamos a nossa homenagem ao Mês das Mulheres com as deputadas Franciane Mota, Dani Balbi e Carla Machado. Olá, amigos! Hoje estou passando aqui para desejar um feliz Dia da Mulher. No dia 8 de março, comemoramos o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E esse ano, mais do que todos os anos, eu venho, o que eu posso querer desejar de melhor para nós, mulheres, é paz. Chega de feminicídio. Basta de matar as mulheres. Então, podem contar comigo, hoje e sempre, nessa luta. Essa luta é nossa. O Dia Internacional da Mulher é um dia de luta para a emancipação de todas as mulheres. A história, inclusive, da data, remonta a isso. E acho importante que, nesse momento da história, nós incluamos a luta pela dignidade das mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, nesse processo. Então, é para que nós continuemos o acúmulo conquistado até aqui e a inclusão de diversas mulheridades que nós continuamos em março. Obviamente, denunciando toda a forma de feminicídio, toda a forma de misoginia, que, infelizmente, ainda é uma realidade a ser enfrentada por todas as mulheres do Brasil e do mundo inteiro. É uma luta por essas pequenas mulheres? É uma luta para que essas novas mulheres possam ter liberdade, força, firmeza, que não precisem recorrer ao Estado para que lhes proteja, para que as legislações e que, fruto da militância, possam garantir a elas futuro dignidade e emancipação. Não é, Elis? Meus parabéns a todas as mulheres. Nós somos guerreiras, nós temos capacidade, inteligência e podemos ser o que nós quisermos ser. Infelizmente, em 2024, a gente ainda vê maltratos, a gente vê violência contra a mulher e a gente sabe o papel da mulher na sociedade. Muitas mulheres esteiam de família, mulheres que se desdobram entre o trabalho doméstico, o trabalho de mãe e ainda um trabalho externo, um trabalho profissional para manter a sua família e cuidar. Eu acho que é mais do que tempo, e já passou o tempo, onde qualquer tipo de discriminação seja feita a mulher. Qualquer tipo de agressão deve ser banida da face da terra, porque a mulher, ela tem um papel fundamental na sociedade, em todos os setores e, principalmente, a mulher gera e com essa energia feminina, ela acolhe e tem muito amor. Então, parabéns mulheres e busquemos a cada dia o respeito que nos é justo, o respeito que somos merecedoras. você pode, você é especial. Um beijo no coração. E a LERJ realiza hoje uma missa em homenagem às mulheres. E o deputado Fred Pacheco tem um convite especial para vocês. Olá, aqui é o deputado Fred Pacheco. Eu quero fazer um convite especial para você, mulher. Amanhã, dia 7 de março, às 12 horas, lá no 21º andar do auditório da LERJ, vai acontecer a missa em homenagem à semana e ao Dia da Mulher. Então, venha celebrar conosco, receber uma bênção especial para que, de fato, vocês possam cada vez mais ser esta luz no mundo. Feliz Dia da Mulher. Venha celebrar conosco. Isso aí. O Bom Dia LERJ fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.rj.gov.br. Às 3 da tarde, você já sabe, começam as votações no plenário com transmissão ao vivo da TV LERJ. E às 9h30 da noite, no Jornal da LERJ, as informações do dia no parlamento. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Vou te esperar. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri